Canal Fantástico. Viva a Fantasia! Canal Fantástico. Audiolivro Dom Casmurro. Pasta 11. Capítulo 98. Cinco anos. Venceu a razão. Fui-me aos estudos. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21. Aos 22 era bacharel em Direito. Tudo mudara em volta de mim. Minha mãe resolvera-se a envelhecer. Ainda assim, os cabelos brancos vinham de má vontade aos poucos e espalhadamente. A touca, os vestidos, os sapatos rasos e surdos eram os mesmos de outrora. Já não adaria tanto de um lado para o outro. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também. Não tanto que me não fizesse a fineza de ir assistir a minha graduação e descer comigo a serra, lépido e vicioso, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu falecera. O pai aposentara-se no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Escobar começava a negociar em café depois de haver trabalhado quatro anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era a opinião de Justina que ele afagara a ideia de convidar minha mãe a segundas núpcias. Mas, se tal ideia houve, cumpre não esquecer a grande diferença de idade. Talvez ele não pensasse em mais que associá-la aos seus primeiros tentames comerciais. E, de fato, a pedido meu, minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros que ele lhe restituiu logo que pôde, não sem este remoque. Dona Glória é medrosa e não tem ambição. A separação não nos esfriou. Ele foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Desde que a viu, animou-me muito no nosso amor. As relações que travou com o pai de Sancha estreitaram as que já trazia com Capitu e fê-lo servir a ambos nós como amigo. A princípio, custou-lhe a ela aceitá-lo. Preferia José Dias, mas José Dias repugnava-me por um resto de respeito de criança. Venceu Escobar. Posto que vexada, Capitu entregou-lhe a primeira carta, que foi mãe e avó das outras. Nem depois de casado, suspendeu-lhe o obsequio. Que ele casou, adivinha com quem? Casou com a boa Sancha, a amiga de Capitu, quase irmã dela, tanto que alguma vez, escrevendo-me, chamava-a esta a sua cunhadinha. Assim se foram as afeições e os parentescos, as aventuras e os livros. Capítulo 99 O filho é a cara do pai Minha mãe, quando eu regressei bacharel, quase estalou de felicidade. Ainda ouço a voz de José Dias lembrando o evangelho de São João e dizendo ao ver-nos abraçados. Ah, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Minha mãe entre lágrimas. Mano Cosme, mas olha, olha se não é a cara do pai. Sim, tem alguma coisa. Os olhos, a disposição do rosto. É o pai, um pouco mais moderno. Concluiu por Xalaça. E diga-me agora, Managlória, não foi melhor que ele não tem massa em ser padre? Veja se este peralta daria um padre capaz. Como vai o meu substituto? Vai indo. Ordena-se para o ano. Respondeu o tio Cosme. Hás de ir ver a ordenação. Eu também, se o meu senhor coração consentir. É bom que te sintas na alma do outro, como se recebesses em ti mesmo a sagração. Justamente! Exclamou minha mãe. Mas veja bem, Mano Cosme, veja se não é a figura do meu defunto. Olha, Bentinho, olha bem para mim. Sempre achei que te parecias com ele. Agora é muito mais. O bigode é que desfaz um pouco. Sim, Managlória, o bigode realmente, mas é muito parecido. E minha mãe beijava-me com uma ternura que não sei escrever. Tio Cosme, para alegrá-la, chamava-me doutor. José Dias também e todos em casa. A prima, os escravos, as visitas, Pádua, a filha e ela mesma repetiam-me o título. Capítulo 100 Tu serás feliz, Bentinho. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Via o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava, calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida. Tu serás feliz, Bentinho. Tu vai ser feliz. E por que não? Seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei eu, erguendo-me também espantado. Ouviu o quê? Ouviu uma voz que dizia que eu serei feliz? É boa! Você mesma que está dizendo! Ainda agora, sou capaz de jurar que a voz era da fada. Naturalmente, as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. A de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é que a mesma predição, pela mesma toada universal, é eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Há de ser feliz. Como merece. Assim como mereceu esse diploma que ali está. Que não é a favor de ninguém. A distinção que tirou em todas as matérias é prova disso. Já lhe contei que ouvi da boca dos lentes, em particular os maiores elogios. Demais, a felicidade não é só a glória. Não, é também outra coisa. Ha! Você não confiou tudo ao velho José Dias. O pobre José Dias está aí, para um canto. É cajuchupado. Não vale nada. Agora são os novos, os escobares. Não lhe nego que é moço muito distinto, e trabalhador, e marido de truze. Mas, enfim... Velho também sabe amar. Mas... Que é? Ah! Que há de ser! Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos tinha de acabar nisto. Que é verdadeiramente uma benção do céu. Porque ela é um anjo. É um anjíssimo. Ha! Perdoe a sincada, Bentinho. Foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Ha! 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 Cuidei o contrário outrora. Confundi os modos de crianças com expressões de caráter. E não vi que essa menina travessa. E já de olhos pensativos, era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Ha! Ha! Por que ela não me contou também? O que os outros sabem? E que em casa já está mais que adivinhado e aprovado. Mamãe aprova deveras? Pois então, temos falado sobre isso. E ela fez o favor de pedir a minha opinião. Pergunte-lhe o que é que eu lhe disse em termos claros e positivos. Pergunte-lhe. Disse que não podia desejar melhor Nora para si. Boa, discreta, prendada, amica da gente e uma dona de casa que não lhe digo nada. Depois da morte da mãe, tomou conta de tudo. Pado, agora que se aposentou, não faz mais nada que receber o ordenado e entregá-lo à filha. A filha que distribui o dinheiro, paga as contas, faz o rol das despesas, cuida de tudo, mantimento, roupa, luz. Você já viu o ano passado. E quanto a formosura... Você sabe melhor que ninguém. Mas deveras mamãe consultou o senhor sobre nosso casamento? Ah, positivamente, não. Fez-me o favor de perguntar se Capitu não daria uma boa esposa. Eu é que na resposta falei em Nora. Dona Glória não negou. E até deu um ar de riso. Mamãe sempre que me escrevia falava de Capitu. Você sabe que elas se dão muito. E por isso é que sua prima anda cada vez mais amuada. Talvez agora case mais depressa. Prima Justina? Não sabe. São contos, naturalmente. Mas, enfim. O Doutor João da Costa enviou o voo há poucos meses. E dizem, não sei. O protonotário é que me contou. Dizem que os dois andam meio inclinados a acabar com a viúvez entre si e casando-se. Ah, de ver que não há nada. Mas não é fora de propósito. Conquanto ela sempre achasse que o Doutor era um feixe de ossos. Só ela é um cemitério. Comentou rindo. E logo sério. Digo isso por gracejo. Não ouvi o resto. Ouvia só a voz da minha fada interior, que me repetia, mas já então sem palavras. Tu serás feliz, Bentinho. E a voz de Capitu me disse a mesma coisa, com termos diversos, e assim também a de Escobar, os quais ambos me confirmaram a notícia de José Dias pela sua própria impressão. Enfim, minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, deu-me igual profecia. Salva a redação própria de mãe. Tu serás feliz, meu filho. Capítulo 101. Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o ouvinte pegue em si, morto de esperar, e vai esperecer a outra parte. Casemo-nos. Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal, que chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas, não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza, e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu-nos as portas dele, fez-nos entrar, e depois de tocar-nos com o báculo, recitou alguns versículos da sua primeira epístola. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Não seja o adorno delas o enfeite dos cabelos rissados, ou as rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, e herdeiras convosco da graça da vida. Em seguida, fez sinal aos anjos, e eles entoaram um trecho do cântico, tão concertadamente, que desmentiriam a hipótese do tenor italiano se a execução fosse na terra. Mas era no céu. A música ia com o texto, como se houvessem nascido juntos, à maneira de uma ópera de Wagner. Depois, visitamos uma parte daquele lugar infinito. Descansa que não farei descrição alguma, nem a língua humana possui formas idôneas para tanto. Ao cabo, pode ser que tudo fosse um sonho. Nada mais natural a um ex-seminarista que ouvir por toda a parte latim e escritura. É verdade que Capitu, que não sabia escritura nem latim, decorou algumas palavras, como estas, por exemplo. Sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. Quanto às de São Pedro, disse-me no dia seguinte que estava por tudo, que eu era a única renda e o único enfeite que jamais poria em si. Ao que eu repliquei que a minha esposa teria sempre as mais finas rendas deste mundo. Capítulo 102 De Casada Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, sem maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana na Tijuca. De quando em quando tornávamos ao passado e divertíamos-nos em relembrar as nossas tristezas e calamidades. Mas isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados. Os anos da adolescência. A denúncia que está nos primeiros capítulos. E ríamos de José Dias, que conspirou a nossa desunião e acabou festejando o nosso consórcio. Uma ou outra vez, falávamos em descer, mas as manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol. E nós esperávamos um dia encoberto, que teimava em não vir. Não obstante, achei que Capitú estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e de minha mãe. Da falta de notícias nossas, disto e daquilo, a ponto que nós arrufamos um pouco. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. Eu? Parece. Você há de ser sempre criança. Disse ela, fechando minha cara entre as mãos e chegando muito os olhos aos meus. Então, eu esperei tantos anos para me aborrecer em sete dias? Não, Bentinho. Digo isto porque é realmente assim. Creio que eles podem estar desejosos de ver-nos imaginar alguma doença. E confesso pela minha parte que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não. Há de ser com o tempo encoberto. Redarguiu rindo. Vi embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando. Senti a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosos. Outros paravam. Alguns perguntavam. Quem são? E um sabido explicava. Este é o doutor Santiago, que casou a dias com aquela moça, dona Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças. Moram na Glória. As famílias residem em mata-cavalos. E ambos os dois, é uma mocetona. É uma mocetona. Capítulo 103. A felicidade tem boa alma. Mocetona é vulgar. José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá de baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas. Mas palavras que eram músicas verdadeiras. Não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia, comparou-nos a aves criadas em dois vãos de telhados contíguos. Imagina o resto, as aves emplumando as asas e subindo ao céu. E o céu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu. Ambos escutávamos como ouvidos e convencidos, esquecendo tudo desde a tarde de 1857. A felicidade tem boa alma. Capítulo 104. As Pirâmides José Dias dividia-se entre mim e minha mãe, alternando os jantares da glória com os almoços de mata-cavalos. Tudo corria bem. Ao fim de dois anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perder a meu sogro é verdade, e o tio Cosme estava por pouco. Mas a saúde de minha mãe era boa. A nossa, excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no fórum. Interveio com o advogado célebre para que me admitisse a sua banca e arranjou-me algumas procurações. Tudo espontaneamente. De mais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancha e Capitu continuavam depois de casadas à amizade da escola. Escobar e eu, a do seminário. Eles moravam em Andaraí, aonde queriam que fôssemos muitas vezes, e não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia cumpridamente, e só nos separávamos às nove, dez e onze horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da Glória, sinto que a vida e o resto não são tão rígios como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes. Tinham uma filhinha. Em tempo, ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro, não sei que atriz ou bailarina. Mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me, Homem, deixa lá. Deus os dará quando quiser. E se não der nenhum, é que os quer para si. O melhor será que fiquem no céu. Uma criança. Um filho é o complemento natural da vida. Virá, se for necessário. Não vinha. Capitu pedia-o em suas orações. E eu, mais uma vez, dava por mim a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança. Agora pagava antecipadamente, como os aluguéis da casa. Capítulo 105 Os Braços No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se. E nos primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora gostasse de joias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas nem caras. E um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma. Mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou com amigos, ou se não íamos a algum espetáculo, ou ser a um particular, e estes eram raros, passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes, eu contava a Capitu a história da cidade, outras vezes, dava-lhe notícias de astronomia. Notícias de amador, que ela escutava atenta e curiosa. Nem sempre tanto que não cochilasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu depois de casada e depressa, e daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na glória, era uma das nossas recriações. Também cantava, mas pouco e raro, por não ter voz. Um dia chegou a entender que era melhor não cantar nada, e cumpriu o alvitre. De dançar, gostava, e enfeitava-se com amor quando ia a um baile. Os braços é que... Os braços merecem um período. Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade. Nem os seus, ouvinte, que eram tão de menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no mármore, donde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro, não fui. E aqui, tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios. Concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas. O contrário me parece indecente. Não é? Mas não diga o motivo. Onde chamar nos seminaristas? Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a aprovação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa e não foi ao baile. A outros foi, mas levou os meio vestidos, de escomilha ou não sei de quê, que nem encobria nem descobria inteiramente, como o sendal de Camões. Capítulo 106 Dez libras esterlinas Já disse que era poupada, ou fica dito agora, e não só de dinheiro, mas também de coisas usadas, dessas que se guardam por tradição, por lembrança ou por saudade. Os sapatos, por exemplo, os sapatos rasos de fitas pretas, que se cruzavam no peito do pé e princípio da perna, os últimos que usou antes de calçar botinas. Trouxe-os para casa e tirava-os de longe em longe da gaveta da cômoda, com outras velharias, dizendo-me que eram pedaços de criança. Minha mãe, que tinha o mesmo gênio, gostava de ouvir falar e fazer assim. Quanto às puras economias de dinheiro, direi um caso e basta. Foi justamente por ocasião de uma lição de astronomia a Praia da Glória. Sabes que alguma vez a fiz cochilar um pouco. Uma noite perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração, que me deu ciúmes. Você não me ouve, Capitu. Eu? Ouço perfeitamente. O que é que eu dizia? Você... Você falava de Sirius. Qual Sirius, Capitu? Há vinte minutos que eu falei de Sirius. Falava de... Falava de Marte. Emendou ela apressada. Realmente era Marte, mas é claro que só apanhara o som da palavra, não o sentido. Fiquei sério, e o ímpeto que me deu foi deixar a sala. Capitu, ao percebê-lo, fez-se a mais mimosa das criaturas. Pegou-me na mão, confessou-me que estivera contando, isto é, somando uns dinheiros para descobrir certa parcela que não achava. Tratava-se de uma conversão de papel em ouro. A princípio supus que era um recurso para desenfadar-me, mas daí a pouco estava eu mesmo calculando também. Já então, com papel e lápis, sobre o joelho, e dava a diferença que ela buscava. Mas que libras são essas? Perguntei-lhe no final. Capitu fitou-me rindo, e replicou que a culpa de romper o segredo era minha. Ergueu-se, foi ao quarto, e voltou com dez libras esterlinas na mão. Eram as sobras do dinheiro que eu lhe dava mensalmente para as despesas. Tudo isto? Não é muito, dez libras só. É o que a varenta de sua mulher pode arranjar em alguns meses. Concluiu fazendo tinir o ouro na mão. Quem foi o corretor? O seu amigo Escobar. Como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve cá? Pouco antes de você chegar. Eu não disse para que você não desconfiasse. Tive vontade de gastar o dobro do ouro em algum presente comemorativo, mas Capitu deteve-me. Ao contrário, consultou-me sobre o que havíamos de fazer daquelas libras. São suas? Respondi. São nossas? Emendou. Pois você, guardias? No dia seguinte, fui ter com Escobar ao armazém, e ri-me do segredo de ambos. Escobar sorriu e disse-me que estava para ir ao meu escritório contar-me tudo. A cunhadinha continuava a dar este nome a Capitu. Tinha-lhe falado naquilo por ocasião da nossa última visita a Andaraí e disse-lhe a razão do segredo. Quando contei isso a Sanchinha? Concluiu ele. Ficou espantada. Como é que Capitu pode economizar agora que está tudo tão caro? Não sei, filha. Sei que anjou dez libras. Vê se ela aprende também. Não creio. Sanchinha não é gastadeira, mas também não é poupada. O que lhe dou chega, mas só chega. Eu, depois de alguns instantes de reflexão. Capitu é um anjo. Escobar concordou com a cabeça, mas sem entusiasmo, como quem sentia não poder dizer o mesmo da mulher. Assim, pensarias tu também. Tão certo é que as virtudes das pessoas próximas nos dão tal ou qual vaidade, orgulho ou consolação. Capítulo 107 Ciúmes do Mar Se não fosse a astronomia, não descobriria eu tão cedo as dez libras de Capitu. Mas não é por isso que torno a ela. É para que não cuides que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher. Não fora ou acima dela. É sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas, metade culpadas, um terço, um quinto, um décimo de culpadas. Pois que em matéria de culpa, a graduação é infinita. A recordação de um simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Não é mistério, pecado efetivo e mortal. Nem papel trocado, simples palavra. Aceno, suspiro ou sinal ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que passe na esquina da rua faz com que metamos sírio dentro de Marte. E tu sabes, ouvinte, a diferença que há de um a outro na distância e no tamanho. Mas a astronomia tem dessas confusões. Foi isto que me fez empalidecer, calar e fugir da sala para voltar, Deus sabe quando. Provavelmente dez minutos depois. Dez minutos depois, estaria eu outra vez na sala, ao piano ou à janela, continuando a lição interrompida. Marte está à distância de... Tão pouco tempo. Sim, tão pouco tempo. Dez minutos. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos. Com pouco, derrubaria tudo. Mas com o mesmo pouco, ou menos, reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu, se era possível, ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras, e Deus mais Deus. E não foram propriamente as dez libras esterlinas que fizeram isto, nem o sentimento de economia que revelavam e que eu conhecia, mas as cautelas que Capitu empregou para o fim de descobrir-me um dia o cuidado de todos os dias. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas e as nossas conversações mais íntimas. Legenda Adriana Zanotto